Se segura que a piada é ruim. De carro e de cemitério. O que acontece com um carro que queima perto do cemitério? Se torna um Kia Soul. Essa piada tem camadas. E a manchete é, depois do papelão que o Will Smith protagonizou, ele quer voltar a interpretar papéis. Essa piada é horrível de boa, cara. E foi o Rafael que fez. Um grande camarada meu. Qual é o café favorito do cafetão? O Caputino. Qual é o videogame que só pode ser jogado uma vez? O Nintendo Switch. Eu não tô entendendo nada dessa treta das meninas do sertanejo, cara. Não sei se é Silmar e Silmarillion. Silmar e Marailion. Silmara Maraísa e Silmarillion. Qual é a fruta que se começar a andar de ré, ela se torna um animal? A jaca ré. Qual é o alimento que você já chega ofendendo? Feijão. Qual é o Jedi que te rouba? Obi-Wan que rouba. Qual é o desenho que te bate? A voadora. O que é um furacão levando um gato? Uma venta mia. Qual é o carro que te dá um autógrafo? O cartógrafo. Não, pera. Qual é o molho que é uma boneca que te mata? Barbecue. Eu tinha dois amigos que gostavam das minhas piadas. Um tem depressão e o outro era suicida. Eu não tenho amigos. Qual é o super-herói demoníaco que gosta de ler? O demolidor. Qual é o líquido mais misterioso que tem? O combustível. Qual é o animal que vive caindo? O cai mais leão. Como se chama o carro caipira? Carroça. Vou contar aqui pra vocês como que eu tive a ideia pra esse canal. Tudo começou quando eu tava assistindo o filme do Thor. E tava ruim. E eu fiquei pensando. Terminator. 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 Qual o personagem de animação que late pra você? O Buzz latiu. Qual é o super-herói que opera máquinas? O Thor Neiro Mecânico. Eu tenho duas caixas. Uma tem dinheiro e na outra tem sabedoria. Qual delas você escolhe? Eu não te disse que ia dar nenhuma. Como que se chama alimento lá na China? Antes da ansiedade e depressão virar a moda, existia uma coisa. I have a apple. I have a pen. I have a apple pen. Você sabia que nada na língua portuguesa começa com a letra N e termina com a letra A? Não. Não tem pra moblar. E seu tio não morreu disso, cara. Foi morto por envenenamento. Por um parente seu ainda. Ah, e outra coisa. A data que você programou pra dar risada, você não vai chegar até ela. Qual é o animal que se depila, fez harmonização facial e tomou umas bombas? O hipopótamo. Era uma capivara antes. Vou comprar o cachorro. E colocar o nome dele de Yagami. Só pra eu dizer. Late, Yagami. Qual é a atriz que é um queijo? A Brie Larson. Você ia gostar se alguém chegasse em você, te abduzisse, tirasse tudo que tem dentro de você, batesse num liquidificador e fizesse um suquinho? É isso que os veganos fazem com tomate. Qual personagem de Yu-Gi-Oh! Tá sempre cansado? O Sento Okaiba. Qual amigo do Batman nunca ganha a corrida de Fórmula 1? O Robin Barrichello. As lendas evoluíram. Hoje em dia a gente tem o Papacu da Cara Roxa, o Chupacu de Goianinha, a Onça Pintuda, o carro da rua que passa no seu ovo. Antigamente era só uns bichos deficientes, cara. Qual é o ninja de Naruto que rouba seu conteúdo? O Kiba. Quantos cachorros são necessários pra fazer uma grama de ouro? Uns 5 quilates. Qual é o youtuber que você encontra no ralo? O espermatozóio. Que nada, o ator tá jovem ainda. O que foi difícil mesmo é fazer o dinossauro, pilotar o jato. Isso que eu acho que foi difícil, cara. Não dá pra acreditar em vegano. Eles dizem que soja é hambúrguer e jaca é carne. É tipo essas pessoas que falam que pudim de pão é pudim. Qual é o Transformer que faz umas piadinhas bestas? O Bobo B. Qual personagem de Dragon Ball não usa iPhone? O Curirin. Uma empresa alemã está querendo relançar o Fusca. Já não bastou da primeira vez? E eles estão querendo cegar a gente de novo. Qual personagem de Scooby-Doo é do mal? A Velma. Qual é a moto que joga videogame? A Honda. Qual é o veículo que é roqueiro? A Amarok. Vou falar a real. Eu quero vender um curso pra você de como não comprar um curso. você já vai identificar na hora quem tá querendo te vender um curso. Qual é o animal que não perde nenhuma eleição? A gaivota. O ser humano é meio maluco, né? Vocês perceberam que inventaram um jeito da gente pagar as coisas com aproximação no meio de uma coisa que tem que ter distanciamento social. Eu fui numa hamburgueria vegana e o lanche lá é um mech. Mech merda de lanche. É. Parece que foi excrementado e jogaram na chapa e jogaram no pão. Qual é a palavra mágica que o bandido usa pra arrombar uma porta? Abra com o pé de cabra. Todo mundo tem um camarada que fica insistindo pra você assistir One Piece. Mano, esses caras tem que assistir Hantaro. O melhor anime que existe. Como se chamou o anime em que todos os personagens tiraram as perucas? Os Calvos do Zodíaco.